A ariramba de cauda ruiva, o bico de agulha, é uma ave bastante comum em todo o território brasileiro, podendo ser facilmente observada em bordas de matas e córregos. Estas aves permanecem pousadas em poleiros baixos e cipós, onde espreitam sua principal presa, pequenos insetos que voam em clareiras. Ao detectar seu ao, a ariramba alça um curto voo e, com grande agilidade e destreza, captura seu alimento no ar. Apesar de se assemelhar a um beija-flor pelo seu longo bico e penas iridescentes, estes animais pertencem à família galbulide, mantendo na realidade uma relação de parentesco bem distante com os beija-flores verdadeiros. Apesar de se assemelhar a uma relação de parentesco bem distante com os beija-flores verdadeiros.